Salve, salve gente! Estou aí novamente para mais um vídeo tutorial do quadro Músicas para Acampamento. Pessoal, no vídeo desta semana estarei passando a música Tempo Perdido, da banda de rock brasileira Legião Urbana, fundada aí por nosso querido e saudoso Renato Russo e por Marcelo Bonfá. Bom, antes da gente começar o nosso vídeo, pessoal, eu gostaria de fazer o convite para vocês aí, deixar seu like, fazer sua inscrição aqui no meu canal e ativar as notificações, tá pessoal? A minha meta é chegar à monetização aí, com a ajuda de vocês, devagarinho a gente chega lá, tá ok pessoal? Então, eu vou passar esse vídeo aí num formato um pouco mais simples, né? Passar o solo da introdução e tá indo em anexo aí para vocês fazerem o download da cifra e do solo da introdução, tablaturado, tá ok? Olá alunos! Na aula de hoje eu vou trabalhar a música Tempo Perdido, da banda Legião Urbana. Eu vou procurar passar para vocês de forma simplificada, para que se tornem mais fáceis de vocês trabalhar a sela rítmica, né? Ou a parte de ritmo dessa música. Ela tem um acorde com pestana, se vocês pegarem o tom original, o acorde de C menor, que pode ser substituído pelo seu tom relativo, que é o Ré maior. Eu estarei falando a respeito dessa teoria de tom relativo, né? Num vídeo em especial para vocês aí, para explicar bem como é que vocês trabalham com essa substituição de acordes, tá? Primeiramente, como é que vai ser composta a parte da introdução e a parte das estrofes? Ela é composta pelos acordes de Dó maior, O acorde de Lá menor O acorde de Si menor Vai ser substituído, então, por esse acorde de Ré maior E o acorde de Mi menor Então, essa parte da introdução e a parte das estrofes, tá? Depois ela vai ter um pré-refrão, que eu vou mostrar como é que funciona, tá? Então, recapitulando aqui Dó maior, nesse caso, né? Lá menor O Ré maior Que vocês vão substituir, né? Pelo tom relativo, né? Que seria o Si menor E o Mi menor, tá? Alunos, eu vou passar para vocês agora a parte da introdução aqui Vai ela tablaturada também, para vocês conseguirem interpretar Sei que tem muitos alunos que não conseguem fazer esse movimento usando a ideia da tablatura e das escalas Mas eu vou passar aqui para o pessoal de forma completa Quem quiser optar por trabalhar só a parte do ritmo, não tem problema Como é que fica aqui, ó? A primeira parte do riff aqui, tá? Vocês vão tocar aqui décima casa, ó Quarta corda Daí décima segunda Aqui na terceira corda Décima segunda Na segunda O movimento vocês vão fazer para baixo Tocar quarta corda, ó Quarta, terceira e segunda Quatro vezes, ó Aí vão movimentar lá para a sétima casa Entre a sétima e a nona aqui, ó Muito importante aqui Vocês vão manter na quarta corda, né? Aqui com o dedo um O dedo três vai vir aqui na nona casa, ó Sétima, nona E aqui vocês vão colocar o dedo dois, ó Dedo um, dedo três e dedo dois, tá? E vão tocar os quatro tempos, ó Vão puxar isso aqui, ó Para a nona E até a décima primeira casa E fazer o mesmo movimento, ó E aí vão fazer o acorde de Mi menor aqui, ó E aí entra na música, tá? Tá aí o movimento aqui do Mi menor é aqui, ó E entra na parte da base, tá? Relembrando então aqui, pessoal, ó Vou tocar no tempo real agora Ele vai seguindo Mais uma vez aqui E aí segue Pessoal, eu vou tocar agora a primeira estrofe inteira aqui Para vocês verem como é que funciona a música Tempo Perdido, tá? Lembrando que é dois tempos por acorde Ou seja, duas vezes o ritmo Duas batidas para baixo Uma para cima e uma para baixo Segue lá na cifra a forma de vocês tocar Vamos lá então Todos os dias Todos os dias Não tem mais o tempo que passou Mas tem o tempo Eu sou o tempo do mundo Não tem mais o tempo do mundo Não tem mais o tempo do mundo Não tem mais o tempo do mundo É bem mais ver que esse sangue e amar E tão sério E selvagem 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 Essa é a primeira parte Pessoal, agora vamos para a segunda parte Da estrofe Lembrando que a gente fez uma pequena introdução Aqui a Mi E Ré Aí a gente entra aqui Veja o sol nessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor Nos teus olhos Castanhas E tão abraça Forte E me diz mais uma vez Que já estamos Distantes De tudo Temos nosso próprio Tempo Aí vem a terceira estrofe Para nós fazer o movimento Agora na terceira estrofe Aqui Não tenho medo Listo Mas deixei As luzes Acesas Agora O que tem escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos são jovens Dão jovens Dão jovens Mi menor É Mi menor É Mi menor É E menor É Pessoal, essa música é muito importante ela tem um andamento um pouco mais rápido então se a gente pegar aqui todos os dias não tem mais o tempo que passou vocês podem ter essa opção de tocar um pouco mais lenta como ela tem um andamento mais rápido vocês podem fazer ela mais lenta para se tornar mais fácil de fazer lembrando a base com as batidas para baixo ou para cima ou para baixo só que dois tempos por acorde significa que vocês vão fazer aquele ritmo duas vezes importante essa questão do andamento se você treinar rápido já tem que treinar com o movimento aqui da mão direita um pouco mais rápido se você optar por fazer um pouquinho mais lento fica mais fácil de vocês tocar num primeiro momento tá ok?